Alguns anos atrás, experimentei um momento incomum de quebrantamento em uma reunião de líderes cristãos. Eles começaram a confessar seus pecados a Deus, e muitos confessaram publicamente seus pecados ao grupo todo. No início, quando as pessoas começaram a lamentar por seus pecados, a atmosfera ficou meio pesada. Mas nos dias seguintes, as pessoas começaram a cantar. E não foi porque um líder de louvor disse que era hora de cantar. Foi um louvor que partiu de sincera gratidão e amor por Jesus. As palavras de Isaías 61.3 se tornaram verdadeiras naqueles dias, uma vez que as pessoas experimentaram o verdadeiro quebrantamento. Deus deu a elas alegria em vez de pranto. Ele lhes deu um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. A música que saiu desses corações recém limpos foi uma das mais bonitas que já ouvi. Se você realmente quer adorar a Deus, não precisa ter uma equipe de louvor ou equipamentos sofisticados. Mas você precisa de um coração quebrantado e arrependido. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.